Passou aqui! Passou aqui! Mas não foi travessão! Mas não foi travessão! Rinaldinho, Rinaldinho, olha o poró pra ti! Fala galera! Beleza! Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô trazendo pra vocês mais um desafio de futebol. Vai ser um desafio de comida e pra ser mais específico, vai ser um desafio com comidas ruins. Quem errar o travessão come a comida ruim. A cada rodada, o Nicolas, que está segurando a câmera, vai trazer pra gente uma comida ruim. Uma comida que nenhum de nós três gostamos. E aí, nós vamos chutar a bola no travessão. Quem acertar a bola no travessão fica livre de comer a comida ruim. Quem errar, tem que comer. O lance é que acertar o travessão é difícil. Antes do Nicolas trazer pra gente a primeira comida que a gente vai comer se a gente errar o travessão, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo. Vamos tentar bater esse vídeo cem mil likes, galera. Batendo cem mil joinhas, eu posso trazer mais desafios de futebol pra vocês. Se inscreve no canal, vai. Se inscreve e é nóis. Enfim, meus amigos, vamos parar de relação? Vamos lá, começar? Meu nome é pronto. Vocês estão preparados? Já vou mostrar aqui o primeiro alimento, antes de vocês chutarem, pra vocês já ficarem nervosos, sabe? É uma cebola. De cara, uma cebola roxona desse jeito ainda. Lindona. Ô, Reinaldo, e só uma coisinha. Se todo mundo errar, todo mundo vai ter que comer, fechou? Tomara que eu acerte pra eu não ficar com um bapho horrível de cebola. Ah, vamos ter um dois ou um? Dois ou um? Bora. Dois ou um. O Hugo começa. Impar. Um, dois, dois, três e vai. Impar, eu sou o segundo, você é o terceiro. A ordem, então é Hugo, eu, Brenner. Vamos pra nossa primeira rodada. Vamos ver quem vai acertar o travessão. Porque quem errar, vai comer essa cebola. Posso ir, Nick? Pode, a hora que quiser. Então, vamos lá, então. Ô, louco, quase. Mas errou. Foi lá no cantinho, né, não? Cebolinha pro Hugo. O Hugo chutou o travessão e errou. Ou seja, ele já vai comer a cebola. Não quero ter que comer igual ele. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, bolinha. Vai por um dedo, Nicko. Vai por um dedo. Mas errou a cebolinha, Brenner. Ai, quase, mano. Quase. Então, vamos lá. Minha vez. Tomara que eu acerte, porque eu não quero comer cebola. Vamos lá, vamos lá. Ô, louco. Que isso, mas foi ruim demais. Ô, louco. Cebolinha é pra ti. Todo mundo com cebola aí na mão? Cebola, barulha do mundo? É boa, né? Pode falar um trem pra vocês? Vai ser assim, eu acho que toda rodada. Eu acho que é difícil demais acertar essa travessão. Vamos ver, né? Mano, eu treinei tanto na minha casa pra não acertar nenhuma, será? Começa você comendo, vai. Começa. Quero ver você comendo que depois eu tomo. Ai. Ô, mano, vamos comer. Ai, que nojo. Nossa, vamos perder tempo. Vamos juntos? Vamos dar brinde? Bora lá? Brinde. Tim, tim. 3, 2, 1. Que isso? Nossa. O cara já acabou. Mano. Isso aqui é louco, louco. Nossa, todo mundo com bafo de cebola agora. Nossa, que nojo. Nós três nos demos mal, mas agora eu tô falando só por mim. Vou acertar a partir de agora, tá vendo? E é bom acertar mesmo. Sabe por quê? Rabanetezinho. Errou comer um rabanete. Eu não sei nem o que é rabanete, pra você ter uma ideia. Eu acho que eu nunca tinha visto um rabanete assim. Tomara que eu acerte o travessão. Bom, bora lá agora. É a minha vez. Vamos acertar esse travessão, hein? Então vamos. 3, 2, 1. Não vou precisar de comer esse rabanete, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô feliz demais. Só de ter acertado esse rabanete aqui, eu tô feliz demais. O Hugo é muito sortudo. Não foi na habilidade, não. Foi na sorte. Tomara que eu acerte também. 3, 2, 1. Rabanetezinho pra ti. Eu não acredito, mano. Cebola e rabanete pra minha conta. Beleza, vamos lá, minha vez. Rabanete não vai rolar, cara. Não vai rolar. Então vamos acertar, hein? 3, 2, 1. Tinha um mosquito na minha cara. Não, mano, não pode. Rabanete, rabanete. Dessa vez o Hugo saiu, né? Agora é só nós dois, velho. Mas com pouco tempo, eu nem sei o que é. Nem sei. Tá, vai ser pouco tempo que o Hugo não vai ficar acertando assim, não. Porque acertar é difícil demais. Tá. Quer começar ou eu começo? Vamos. Tchim, tchim. Eu vou enfiar isso tudo na boca. 3, 2, 1. Coisa horrível, mano. Eu vou comer o meu aqui já de uma vez. Esse tem gosto de terra. Tem gosto de terra. É uma raiz, né? Engoli. O que é, Nigos? O que é a próxima comida? Olha, é o seguinte. Tinha uns passarinhos ali voando. Eu vi que eles estavam atrás de alguma coisa. E era disso aqui, ó. Isso aqui é um pratinho de alpiste. Meu Deus. Finge que é gergelim de hambúrguer. Finge que é gergelim, gergelim. Nossa. É igualzinho, né, Círio? Não, como é que eu como um negócio desse? Seco assim. Ai, meu Deus. Enfim, galera. Vamos ver quem vai errar e quem, como consequência, vai comer alpiste. Bom, vou tentar usar a mesma técnica da rodada passada. Eu consegui vitória naquela rodada. Então, vem comigo e torçam por mim, por favor. Pode ir, então? Pode. Que? Meu Deus, mais uma que eu consegui. Eu não acredito. Mais uma que eu me livrei e me dei bem. Gente, eu preciso continuar assim, pegando essa manha. E eu não quero comer mais nenhuma comida ruim. Ô, véi, a seleção brasileira tá perdendo o Hugo. Não tem cabimento, não. Segunda seguida no travessão que ele acerta e fica sem comer. Tá reclamando demais? Chuta logo aí. Agora eu vou acertar. Falou do Hugo, mas se deu bem, hein. Não tem alpiste pra mim. Então, vamos lá. Vou tentar acertar agora pra não comer alpiste. Ah, vamos lá. Três, dois, um. Sobrou uma pichinha ali. Eu tô comendo tudo, né? Ah, galera. Pelo visto, só eu vou ter que comer esse alpiste, né? Piu, piu, piu. Gosto de nada. Gosto de nada. Vamos acabar com isso aqui, né? Tô tenso. Tô tenso porque eu sei que eu acertei nessa última rodada na sorte, tá? Mas pelo menos não tô igual o Brenho, que comeu tudo. Qual que vai ser a comida que a gente vai comer nessa rodada caso a gente erre? O próximo alimento pra quem errar o travessão vai ser um belíssimo alho poró. Isso aqui não é alho, não. Isso aqui não é alho. É um alho diferente. É alho. É alho. Vamos lá que eu já vou meter a bola nesse travessão aqui, ó. É fácil, né? Você tá acertando o travessão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, galera. O Hugo é fácil, ele tá acertando. Tomara que eu acerte também, porque eu não quero comer esse alho puro poró, não. Nem eu. Bom, pessoal, não sei o que está acontecendo. Eu acho que a seleção está me perdendo, entendeu? Então vamos lá, né, Nick? Pode ir? Pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Hugo, vai embora. Vai embora. O que é isso? Eu peguei a bola aqui, velho. Fui assim, ó. Não, 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 chuta de novo, não. Não quero ser humilhado mais, não. Vai embora, que agora é a minha vez. Vai embora. O cara é profissional, eu não sabia? O cara tá bravo, viu? Aproveita o racinho de habilidade dele e já chuta. Tomara que eu acerte igual ele, né? Caramba, foi quase, foi no ângulo. Mano, a bola passou aqui, passou aqui. Mas não foi travessão, mas não foi travessão. Mas esse gol, o objetivo do jogo vai fazer mais gols. Rinaldinho, alho puro poró pra ti também, vai embora. Você tá ali no ângulo onde eu acertei, tinha que valer mais ponto ainda. Mas não vale nada, vai embora. Então vamos lá, galera. Agora eu vou tentar acertar de verdade. Aquelas horas eu tava brincando porque eu queria experimentar comidas novas, entendeu? Bora lá, então. Bora lá. Tá bom? Agora sim. Vamos lá. Tô sozinho, né? Só eu errei o travessão agora. Então tá aqui o seu alho poró. Aqui, ó. Essa partezinha branca que você come, tá? Isso aqui é igual ao alho normal? É. Que que é isso? Que que é isso? A galinha, a galinha, que que é isso? Ah, lesão. Que que é isso? Hã? Que que é isso aí? Boleiragem. Ah, meu Deus do céu. Nossa, calma de Deus. Achei que você tava com dois barrigos. E aí, Nick? Que que é a comida que a gente vai ter que comer agora? Olha, aproveitando o embalo do alho poró, eu trouxe aqui um alho normal. Já que vocês reclamaram que, ai, não é alho? Agora isso aqui é alho. Meus amigos, quem errar agora o travessão vai comer essa pasta de alho horrível. Só pra não perder a tradição, galera, vem aqui comigo. Travezinha da sorte e eu vou ir. Vai lá, vai logo, vai lá. Vamos lá, né? Vamos ver quem vai acertar e quem vai comer esse negócio. Bom, meu amigo Nicolas, vamos para a próxima rodada, né? Pra eu não perder o costume aqui, vamos posicionar a próxima bola. Posso ir, Nicolas? Pode. Que saco, velho. Vai embora, mano. Que isso, velho? Eu vou embora. Que isso, mano? Eu vou embora! Algo a dizer? Segura. Não sei o que não era pra falar. É como se ele estivesse colocando replay na jogada. Chuta, acerta. Chuta, acerta. Chuta, acerta. Vamos ver se agora acerta também, né? Vamos ver se agora vai. Pra que é isso? Pra que é isso? Vamos lá, né? Como eu já falei, eu vou jogar essa belíssima bola ali naquele travessão, tá? Calma, vamos lá. Agora eu dei uma desregulada na mira. Alinho, alinho. Comei, né? Vamos lá. Pra complementar a refeição, mais um alinho pra cada. Vocês já estão com a colher aí? Ah, velho, eu já comi um outro alho. Agora é outro alho diferente, mano. Ah, velho. Até parece que é gostoso, né? Olhando assim, você fala, não é um docinho? Não, não parece. Arroz doce? Não, não parece, Brenner. Não, não força. Então faz o seguinte. Imagina que é um alho e come um alho. Eu vou imaginar agora que é um doce de leite condensado. Tem gosto de leite condensado? Vamos lá, né? Se o Brenner falou que tem gosto de leite condensado, que é o leite condensado. Uh, leite condensado. 3, 2, 1. Tá boreia. Ó, boreia. Eu acho que tá bom, hein? Tô de bairro, né? Tô de bairro, né? Tô de bairro, tá bom. Vai, vou lá ver o próximo ali, Beto. Ô, seleção, meu número, eu vou passar pra vocês. 9, 9, 22. Sai daí, sai daí. Vamos ver se agora eu acerto. O que é comida agora, Nicolas? Pra essa rodada aqui, vai ser a última, inclusive. Eu trouxe algo muito temido por seres humanos. É comida de cachorro. Um pratinho de ração canina. Olha isso aqui, não quero comer isso. Então, ó, se o Hugo toda rodada fica assim, fiz também, agora eu acho que eu vou acertar. Essa é uma das que eu acho que eu menos quero comer, vocês não têm ideia. Eu odeio ração de cachorro. Velho, você não comeu nada. Você comecei aqui. Na época que eu era cachorro, aliás... Não, o que eu tô falando? Vamos lá. É, Lugueira, só passa igual acabou. Eu tô feliz, porque, mano, eu já sei que sozinho eu já não vou comer essa ração. Vai ser com o Hugo, inclusive, se eu errar. E o Hugo tava acertando tanto, tava na hora dele errar um pouquinho. Agora, ó, coloquei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou. Pegou? Você ouviu o barulhinho? Eu não vi não, hein? Você ouviu o barulhinho? E sabe o que eu quero? Eu quero o replay da câmera do lado da trave. É, Reinaldo, realmente pegou. Tá livre da ração, hein? Mano, pegou de raspão, velho. A sorte do Hugo foi pra você. Nossa, velho, você ligou, né? Pegou porque eu sou uma lasquinha e já foi o suficiente pra eu não ter que comer ração. Beleza, galera, vamos lá. Deixa eu ver se o Reinaldo tava querendo ir assim, né? É, mas... Duvido. Você duvida? Duvido. Então, beleza. Vamos lá, então. Jogou no lixo, né, a chance. Foi fechando o lixo. Foi no solo do meu olho. Raçãozinha, raçãozinha. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Vira e... Olha aí. Eu achei que eu nunca mais ia voltar aqui. É, mas voltou e agora... Pratinho de ração pra vocês aqui. Ai, obrigado. Vamos ver o seguinte, eu vou incorporar, tá? Eu vou pegar até mais aqui. É ração, então vamos lá. É bem Google. Então eu vou lá, né? Chegou a minha hora, né? Pegou a mãozinha aqui. Imagina que é carne. Igualzinho, hein, carne? E dura. Esse negócio é muito duro de comer. Tá bom, hein? Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos voltar, vamos voltar. Bora. Ai, meus amigos, seguinte. Não acertei o mesmo tanto de bolas de travessão que o Hugo, mas pelo menos tô fechando o vídeo com o quê? Com chave de ouro. Com chave de ouro porque não tive que comer ração de cachorro igual os meninos tiveram, entendeu? Então assim, eu acertei só duas vezes o travessão, mas tô feliz. Eu comi ração de cachorro. Hugo, a gente erra também, todo mundo erra. Errar, ok, todo mundo erra. Eu sei que todo mundo erra, mas é todo mundo que come ração de cachorro? Me explica isso. Só quem errou. Só quem é cachorro. Ou seja, eu e você, cachorros comemos comidas de cachorro. Eu sei que eu não sou cachorro, a gente fez, foi quem errou, comeu, né? Mas você comeu igual o cachorro mesmo, queria te falar não, viu? Só lamento, ele comeu eu não. Sai fora, sai fora. Não gosto de cachorro que morde os outros não. Sai, Belinha não me morde. Eu, galera, amei gravar esse vídeo. Eu amei. Foi um vídeo muito legal, foi um vídeo que eu gostei demais de gravar. Se você curtiu, galera, você já sabe. Não esquece o seu gostei. Já se inscreve no canal se você não foi inscrito pra não perder nenhum vídeo. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram e no TikTok. Nas duas redes sociais, meu nome é arroba Enaldinho. O canal dos meus amigos que participaram desse vídeo. Estão aqui embaixo na descrição pra vocês se convidem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e pá! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri